Minha vida! Indica a cruz da minha vida! Porque é o leão! Ah, o leão! O leão assentado sobre o trono É o cordeiro É o cordeiro Como o morto Que não abriu a boca Diante dos seus dosquiadores Diante dos seus dosquiadores Que não abriu a boca 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 Vai derrever Filma, filma Ai mano Que não abriu a boca